Pessoal, começou a temporada de transferência de título eleitoral, hein? Olha só, isso daí é um dos pontos que eu avisei que pode ter fraude. Vamos entender esse assunto porque isso é um assunto delicado. Essa notícia foi sugerida por Milico, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu fiz um vídeo ano passado, lá no Visão Libertária, explicando como é que pode haver fraude no processo eleitoral. E nesse vídeo, foi um vídeo bastante polêmico, muita gente me critica por esse vídeo, tudo bem, você tem a sua opinião, é seu direito, não tem nada de errado. Nesse vídeo eu falo o seguinte, que esse negócio de procurar fraude na totalização é uma besteira. Não estou dizendo que seja impossível, não. Possível é. Mas é uma chance muito menor de ter fraude ali do que de ter fraude em todo o processo eleitoral que existe antes. E, por exemplo, fraudes que já aconteceram aqui no Brasil com transferência de título são bem documentados, aconteceram mesmo e coisa e tal. E, embora sejam fraudes que podem, muito dificilmente influenciariam numa eleição presidencial, elas podem sim ser preocupantes. Por exemplo, vamos dar uma olhada nesse caso aqui, que eu vou explicar pra vocês como poderia ser uma fraude aqui. Eu não estou dizendo que vai acontecer, que vai ter fraude, mas o que poderia acontecer, né? Pois bem, você sabe, aqui no Brasil você tem um local para votar, você tem que estar registrado em uma zona eleitoral pra poder votar naquela sessão, naquela zona eleitoral. Se você está morando em outra cidade, você tem que transferir o seu título de eleitor pra essa outra cidade pra votar lá. Ou então você tem que andar, dar um jeito de ir na cidade anterior em que você está registrado pra votar. Você não pode votar num lugar diferente daquele local em que você está registrado, né? Esse processo chama-se transferência de título e você tem um prazo, este ano, o prazo é até o dia 4 de maio. Então, até dia 4 de maio, se você não está mais morando onde você está registrado como eleitor, você pode ir na zona eleitoral da cidade em que você está morando agora e solicitar a transferência do título. Tem um monte de documento que tem que levar, eu acho que o principal deles é o comprovante de residência, mas tem mais uns outros documentos lá, mais algumas coisas que você tem que levar. É um processo burocrático, simples, não costuma ser demorado, mas enfim, depende aí de cada lado, né? E que tipo de fraude que você pode ter nesse tipo de situação? A mais comum que você tem por aí é justamente o cara que vendeu o voto, e aí ele está, o cara que comprou o voto dele, quer registrar ele na cidade em que isso vai ser útil para ele. Então, é muito comum o pessoal falsificar comprovante de residência e transferir um monte de gente para cidades pequenas, para cidades específicas, onde eles vão fazer esse golpe de compra de voto. Ou seja, a pessoa já deu o título de eleitor para ele, já deu a documentação necessária para vender o voto, o candidato já tem um cara que vai lá no dia votar como se fosse aquela pessoa, né? Então, pensa bem, dá para fazer isso, né? Se eu tiver o documento de uma pessoa, arrumar um cabo eleitoral seu parecido, mais ou menos, com aquela pessoa, o cara chega ali e consegue votar por você, né? Principalmente em cidades em que ainda não tem a identificação por digital do dedo, né? Em muitos estados do Brasil, você já tem a identificação por digital, mas tem muita cidade que não tem ainda, muitos estados ainda não têm isso. Então, é relativamente fácil fazer esse tipo de golpe, é muito comum por aí. É verdade, é mais comum para eleição de vereador e prefeito, porque vereador e prefeito, meu amigo, qualquer 100 votos, você conseguir fazer 100 votos, você já consegue mudar a eleição, né? Aí vem a dúvida. Poderia ser usada essa transferência de título como um ataque à eleição presidencial? Em tese, você pode imaginar isso sim. Olha só, esse ano o TSE criou um sistema de transferência de título. Você tem uma URL aqui, CAD, AP, título, NET, título, NET, novo requerimento, que você entra lá e solicita a transferência do seu título. Então, você não precisa nem ir na zona eleitoral, nem ir lá na... na jurisdição lá sua, na sede da sua zona eleitoral. Você pode fazer isso tudo pela internet. Acho ótimo. Acho realmente muito mais conveniente. ajuda muita gente para fazer isso. Tipicamente, vai chegar perto do dia 4 de maio, vai ter fila nas zonas eleitorais, todo ano tem isso, um monte de gente não transferir título. Mas, você pode fazer agora pela internet. Você entra aqui, preenche um monte de informações aqui, anexa um monte de documentos, a foto segurando o RG, RG de frente, RG de trás, comprovante de residência, parece que tem outras coisas aqui também. Enfim, você anexa todos esses documentos e aí você faz a transferência do seu título. E aí, a grande questão que você tem nesse caso aqui, ele coloca aqui mais algumas informações. Enfim, tem um grande formulário para você fazer isso aqui. De qualquer forma, ainda é uma coisa interessante para você que vai fazer essa transferência, porque você não precisa ir fisicamente lá no lugar, você consegue fazer isso tudo pela internet. Sem dúvida alguma, é uma vantagem muito grande. Agora, vamos imaginar isso daqui pelos olhos de um atacante. Como é que você poderia fraudar esse tipo de coisa numa eleição presidencial? E a coisa que mais me vem à cabeça é, suponha que você tenha uma lista com um grande número de pessoas que votam no candidato X. Você não gosta do candidato X, você torce para o candidato Y, o candidato X não é seu amigo, você não quer que ele se eleja, então você obtém, de alguma forma, uma grande lista de pessoas que votam no candidato X. E aí, o que você faz? Você entra nesse sistema, e daí você preenche esse formulário aqui, fazendo a mudança do domicílio eleitoral da pessoa, sei lá, para o Acre, para o Rio Grande do Norte, para o Rio Grande do Sul, para um lugar muito longe de onde a pessoa está de fato. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu falei pessoas locais longes aqui do Rio de Janeiro, mas, é lógico, dependendo de onde for a pessoa, você bota para um lugar muito longe de onde ela está. Se você estiver no Acre, você bota Rio Grande do Sul, bota Rio Grande do Norte, se você estiver no Rio Grande do Sul, você bota Rio Grande do Norte, enfim. O importante é, você transfere o título daquela pessoa para um lugar muito longe. E, veja, precisa de um monte de informação nessa história toda aqui, inclusive documentos, então você fala, poxa, mas é muito difícil, né, você falsificar isso daqui. Bem, depende de como é o processo lá no TSE e é para verificar essas coisas. Se cada pessoa aqui que fizer essa transferência, a coisa for verificada realmente, tiver uma pessoa manual olhando lá, é, deixa eu ver se esse RG aqui é de fato da pessoa e coisa e tal, se tiver realmente isso, ok, menos mal, você não vai conseguir fazer isso, porque, né, ninguém vai conseguir falsificar esse monte de documento aqui, porque, lembra, você tem que fazer isso com muita gente para fazer algum efeito, então ninguém vai conseguir falsificar isso. Agora, esse tipo de coisa, repara a quantidade de informação que tem aqui, para o pessoal lá do TSE ou das zonas eleitorais verificarem item a item para ver se está tudo certinho e coisa e tal, é um trabalho danado. Existe o risco, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas existe o risco de se a pessoa preencher o formulário e mandar a coisa ser aprovada. Então, se você faz isso com um milhão de candidatos, desculpa, um milhão de eleitores do candidato X, vamos supor que 100 mil passem por esse processo, aí você já tirou 100 mil votos do cara, porque a pessoa não está nem sabendo que o título dela foi transferido, ela vai lá no dia da votação, vai lá votar, né, lembra, tem aqui no registro seu do TSE, tem o seu endereço, tem o seu telefone, mas muitas vezes você já mudou de endereço, já mudou de telefone, então você não vai, não tem nem como, mesmo que o TSE queira contactar você, ele não tem como contactar você, então, imagina se você está nessa situação, você vai votar no dia, chega lá para votar, ah não, seu título foi transferido para o Acre, você não vota mais aqui no Rio de Janeiro, não, você vota no Acre agora, e aí, o que você vai fazer, não dá nem tempo de você pegar um avião para ir no Acre e votar, mesmo que fosse possível, aí você vai reclamar, vai querer, não, agora eu quero abrir um processo, coisa e tal, tá, ok, depois que acabar a eleição, você abre o processo lá para voltar o seu título para o Rio de Janeiro, mas, né, repara o problema da coisa, né, enfim, eu imagino que o pessoal lá do TSE está preparando um negócio para fazer essa validação real de documento, para não deixar passar esse tipo de coisa, né, mas, não tenha dúvida, é um possível ponto de fraude, é uma forma que alguém poderia fazer fraude nesse tipo de coisa, né, e repara, esse tipo de coisa é uma fraude muito mais simples que qualquer candidato pode fazer, de forma muito mais direta, né, em tese não tem, assim, você achar, a grande dificuldade que você tem aqui, é você achar uma lista de eleitores que votam no candidato que você não gosta, que você queira sacanear, é uma coisa difícil de fazer, é uma coisa difícil, mas não é tão difícil assim, não, a gente sabe que tem, por exemplo, por exemplo, professores de federal votam no candidato Y, militares votam no candidato X, né, e aí, ou seja, você sabe que, né, ok, vai ter um ou outro ali que vai ser o contrário, que vota no outro candidato, mas, na maioria, você sabe que é isso, e de novo, você não precisa fazer isso com todo mundo, basta você conseguir trocar, alguns, né, e, bom, isso é só pra mostrar um exemplo desse tipo de coisa que eu falo, eu acho que esse negócio, o pessoal fica muito focado em fraude na totalização, fraude na totalização é a fraude mais difícil de fazer, porque tem que ser um tempo muito curto, tem que ser um tempo, tem que ser uma mudança muito em cima da hora, uma coisa que chamaria muita atenção, então, assim, é, é, tipicamente, o pessoal que ataca o sistema busca o ponto mais fácil, evidentemente, né, e, pra você, pra evitar que você tenha esse problema, é sempre bom dar uma checada se o seu título não tem nenhuma pendência antes da eleição, né, pra evitar que alguém faça esse tipo de coisa com você. Ah, e uma última dica de graça, hein, de grátis mesmo, você sabe, muita gente que transfere o título acaba sendo pegado como mesário na próxima eleição, isso é um problema pra muita gente, muita gente não quer ser mesário, tem gente que gosta de ser mesário, eu acho ótimo, mas muita gente não gosta de ser mesário. e qual que é o grande problema aqui? Não é que pessoas que transfiram título sejam escolhidas pra mesário, é que o algoritmo de escolha do mesário privilegia o pessoal que tem curso superior, e daí qual que é o problema? Quando você tira o seu título pela primeira vez na sua vida, você tem entre 16 e 18 anos, certo? Há 16 anos você já pode tirar o título, aos 18 você é obrigado a tirar o seu título de eleitor. Tipicamente, ninguém é formado em curso superior aos 18 anos, né, salvo raríssimas exceções de pessoas superdotadas, todo mundo ainda tá, na melhor das hipóteses, cursando a faculdade, ou ainda nem terminou o segundo grau ainda, a maior parte das vezes. Então, quando você tira o seu título a primeira vez, você não tem curso superior, você não tem o segundo grau completo, então a chance de você ser pego pra mesário é pequena. Agora, quando você transfere o título, você vai fazer isso mais adiante na sua vida, então você vai transferir o seu título, né, depois que você já tem o emprego, já tá formado e coisa e tal, e aí o que que acontece? Aí quando você for preencher na zona eleitoral nova a sua escolaridade, você vai botar lá, bonitão lá, superior completo, pronto, me informei, e aí, pronto, vai ser pego pra mesário. Então, esse é o problema, é por isso que pessoas que transferem título tendem a ser chamadas pra ser mesário, né. Vocês sabem, eu não posso aconselhar você a mentir num formulário do governo, porque mentir num formulário do governo é um crime, então eu não posso aconselhar você a fazer isso. Mas, pra bom entendedor, meia palavra basta, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.